Desde quando me pego pensando Tentando entender esse mundo maluco Eu de olho nessa bagaceira Vou analisar do meu jeito maturo Vejo cabras virando do avesso Porque é moderno, coisa de astuto O disfarce é o corpo bombado E viver dizendo que o sistema é bruto Eu não durmo com os olhos dos outros Posso ver que no fundo do poço A vergonha está morta de susto Tanta gente se diz estudada Mas fala enrolado e nem dá pra entender A linguagem da moda é gíria Coisa que não presta é mais fácil aprender Vai passando de ano na marra O que importa é o diploma pra depois dizer Que agora é qualificado Espera em casa a sorte bater Come, dorme, se acha, visita Não faz nada o podri de preguiça Vadiagem é o que sabe fazer Tem marmanjo com quase dezoito Mas é de menor, não assume o que faz O esperto é adolescente E vive tirando o sossego dos pais Aproveita que a lei o protege Proteção pra ele nunca é demais Se alguém fala em trabalho Se alguém fala em trabalho ele foge Alcançar o danado ninguém é capaz Muito novo para trabalhar Mas faz filho para a mãe cuidar Se diverte e quer sempre mais E a ansada faz birra à toa E chora sentida pra ganhar presente Mas agora o presente é outro Boneca e carrinho estão decadentes Tem que ser celular de primeira Afinal é preciso algo que ostente Não é ela quem paga a conta Quer mais é que o resto todo se arrebente E a ansada mimada demais No futuro não será capaz De enfrentar o problema de frente Era isso que eu tinha a dizer E minha opinião deixo esclarecida Já vai longe o que era respeito E resta quase nada do amor à vida Alguém pode até me dizer Que eu sou atrasado e sou da antiga Realmente eu já estou velho Mas posso enxergar a esperança perdida Esta é minha opinião Mundo velho não tem jeito não Virou beco escuro sem saída Esta é minha opinião Mundo velho não tem jeito não Virou beco escuro sem saída Que eu sou atrasado porque lá não tem jeito não tem você Eu sou atrasada porque som cšu peda甚麼 Mundo velho não tem jeito não tem Cinnamon